Acredite se quiser, cruzamento da Campinas com a Ribeirão Preto e agora tem sinal, tem semáforo desse lado, né, vindo da Ribeirão Preto, chegando a Campinas, passando pela Ribeirão Preto, no sentido Eugênio de Lima e descendo a Campinas também. Bem interessante, só que faltou semáforo pra pedestre, apesar de já ser melhor do que antes, que era um caos, né, bacana, tá começando a melhorar.